Música Está no ar, o movimento pentecostal. Começas são esquecidas, palavras são perdidas, papéis e cartas apodrecem, mas a genuína palavra de Deus é a que permanece para sempre. Não perca no programa de hoje. Segundo o Congresso de Música e Louvor, realizado em São Paulo, ajuda a aprimorar estudiosos. O presidente da Convenção Geral tem uma mensagem de vida eterna para o seu coração. Assim como pode-se mudar a cor da água com a tigura, mudou também a vida de Paulo. No momento de louvor, Marcelo Santos canta Rasgue o Coração. Rasgue o coração, rasgue o para-de-us. Daqui a pouco, no Movimento Pentecostal. Venha para a FAICAD, vestibular para o segundo semestre de 2011. Inscrições abertas para curso de validação em teologia, curso de bacharel em teologia, curso de hebraico, pós-graduação em administração eclesiástica, ciências da religião e história de Israel. Mais informações pelo site www.faecad.com.br ou pelo telefone 3015-1000. Tecnologia e excelência você encontra aqui. FAICAD, a Faculdade das Assembleias de Deus. Em breve, você conhecerá mais um grande lançamento da CPAD. Vem aí! Bíblia, livro por livro. Aguarde! Mar da Galileia No despertar do dia, o jovem João recebeu um chamado que mudou toda a sua vida. De pescador a um dos discípulos mais chegados do Mestre. Seu ministério apostólico se destaca nas páginas do Novo Testamento. O discípulo amado Um relato proibido e apaixonante sobre a vida e ministério de João. Leia e se emocione com a história do amigo fiel do Mestre até o fim. O discípulo amado Um produto com a qualidade CPAD. Davi, o homem segundo o coração de Deus, afirmou. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Qual é essa casa de Deus que Davi anela? Estaria Davi descrevendo uma estrutura física? Estaria ele procurando por uma construção de quatro paredes e uma porta pela qual pudesse entrar, mas que não existe? Não, nosso Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Quando Davi fala, habitarei na casa do Senhor por longos dias, não está dizendo que quer sair do meio das pessoas. Está afirmando que anseia viver na presença de Deus onde quer que esteja. Inclusive na igreja. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. Um evento para estabelecer relacionamentos entre empresas e ministérios. Para criar laços comerciais, para quem procura treinamento ministerial e uma fonte de recursos para o jornalismo cristão internacional. Um lugar para reunir cristãos em busca de conhecimento, além de ministérios e empresas que tem como alvo o público cristão. Assim como no Brasil muitos consideram São Paulo como a capital do Nordeste, aqui nos Estados Unidos muitos veem Miami como capital dos países da América Latina. Grandes empresas concentram seus escritórios aqui para fazer negócios com os nossos países. E é aqui também que acontece a Expolite, uma das maiores feiras de produtos cristãos hispânicos do mundo. E a CPAD está presente através da editorial Patmos. Caminhando pela feira não demoramos muito para perceber as novas tendências da literatura cristã, o que se tem feito no mundo em termos de ministério, e uma multidão buscando novidades, sobretudo buscando novos livros. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus participa há 11 anos da Expolite, através da editorial Patmos, que é o ministério da CPAD em língua espanhola. Hoje nós estamos aqui, graças a Deus, na América Latina, no idioma espanhol, não somente fazendo um trabalho de oferecer um currículo de escola dominical, mas mais do que tudo é passar a visão do ensino sistemático da palavra de Deus através da escola dominical, quando você alcança desde o mais adulto até a mais tenra idade. A Expolite é um evento estratégico para o mercado editorial em língua espanhola e tem ajudado a editorial Patmos a se consolidar como fornecedora de material de educação cristã. Um diferencial do estande da editorial Patmos na feira é também o que marca a história da CPAD, o apoio aos líderes de igrejas e o trabalho de promoção da escola dominical. O propósito principal da CPAD é divulgar a palavra de Deus. E nós, no Brasil, temos alcançado esse propósito e agora o nosso desejo é que estejamos também fora do Brasil. Com a participação em eventos como a Expolite em Miami, com muito trabalho e muita dedicação, a CPAD vai conquistando cada vez mais espaços no mundo inteiro para a proclamação da palavra de Deus.